A porta pra você entrar, agora não sabe o que é mais jeito A chamou e a chamou pra você morar A porta que morreu, oi, oi, oi pra você entrar Agora não sabe o que é mais jeito, a chamou e a chamou pra você morar Onde abre o coração, tudo pode acontecer A razão manda saltar e a paixão manda prazer O ciúme quer matar, a salva ligando o erro A cabeça quer pensar, a chamou pra você morar Onde abre o coração, tudo pode acontecer A razão manda saltar e a paixão manda prazer O ciúme quer matar, a salva ligando o erro A cabeça quer matar, a chamou pra você morar Ação é só, ó oi, a salva ligando o erro A razão é só, ó oi, oi, oi Toma, ação é só, ó! Assim o caminho do campo chega Eu abriu pra guardar e por vir, abriu a porta Pra você entrar A coração não tem mais jeito Aja dor e aja peito pra você morar A coração não tem mais jeito Aja peito pra você morar A coração não tem mais jeito Aja peito pra você morar A coração não tem mais jeito Tudo pode acontecer Aja manda a soltar E a paixão não tem mais jeito O ciúme quer matar A saudade quer doer A cabeça quer pensar Aja o amor só quer você A coração não tem mais jeito A coração não tem mais jeito Aja me dá vontade A paixão não tem mais jeito Aja manda a soltar A saudade quer doer A cabeça, cabeça A castle não tem mais jeito Ainda mais aí A laughter A abração é Obrigado.